Eu escolhi o delay, digital delay, porque ele tem um destaque bem grande, ó Ele fica bem destacado Aumentei o mix dele, o feedback dele tá bem longo E o que vai acontecer? Você vai tocar a colchinha pontuada no tap tempo Exemplo, se o tempo tá aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois Se a pulsação da música é essa Você vai fazer a divisão rítmica aqui no pé, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu sei que vai ser um pouco difícil pra algumas pessoas pegarem essa ideia Porque tem que ser bom no tempo, tem que sacar da divisão pra conseguir fazer, tá? Então, vamos lá, vamos supor que a música esteja aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Essa divisão do clique aqui no tap Que é a colchinha pontuada Que vai ficar, ó Se for um pouco mais rápido Tipo, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Voltando a explicar Tem que ser um delay que destaque Eu uso o digital delay aqui da Pod HD300 É... o mix dele tem que tá a alta, assim Não vou falar a minha configuração Porque você vai botar do jeito que mais tiver legal pro seu ouvido Mas essa é... essa daí é a ideia da colchinha pontuada Você tem que fazer ela no pé É... vou dar alguns exemplos de algumas músicas aqui que eu possa fazer isso Valeu? Então, galera, eu vou fazer aqui um pedaço da música da Nívia Soares É... que tem esse delay Essa colchinha pontuada muito destacada, muito na cara E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vai funcionar Ó... esse delay aí, ó O tempo tá... um, dois, três, quatro Ó... vou fazer agora por cima pra ver como é que vai ficar, ó Foi humilhado, crucificado, tão exigido E nos céus, ressuscitado, glorificado O inferno é o amor de vencer E agora, quem dizem que tu és? O profeta, o elogio, tudo ou qualquer Tá vendo, ó Tá vendo, o feedback bem esticado E tá funcionando perfeitamente Vou fazer uma música lenta agora E explicar uma outra situação pra vocês É... e ela... a gente tem duas formas de fazer essa divisão Eu vou mostrar pra vocês A primeira é a lenta mesmo, natural Vou soltar a música aqui e vou improvisar aqui por cima Um riff que... Que fica em cima aqui pra vocês verem, ó Ó lá Dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ó... 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 Tá vendo? É essa daí a divisão lenta Fica maneiro, ó Vamos ver agora uma parte mais rápida E eu vou dobrar essa divisão Essa daqui é um nosso exemplo Pra fazer estrofe Parte baixa da música Clima Essa velocidade tá bom Agora quando é uma parte C da música Um refrão É diferente Vou achar a parte aqui e vou colocar Pra vocês Então, agora a parte C, ó Eu vou dobrar, ó Dobrei a divisão Ó... Tá vendo? Mano, essa divisão dobrada Pra refrão Pra parte C da música Fica perfeita, ó Mais rápido Então, galera Esse é o segredo É usar essa divisão De colcheia pontuada No tap Lembrando Tem que ter uma noção de tempo Se não tiver Se tiver problema com o tempo Vai dar ruim Então, é isso É sempre usando essa subdivisão E aí é uma até charada Eu sempre usei Eu sempre usei, não Eu usei o pé da Wave Box Que tinha também tap tempo Mas não tinha essa divisão E eu era acostumado já a usar Esse tipo de divisão no pé Hoje eu uso no meu setup O pedal flashback Que ele já tem É a mole Eu toco na semínima E ela funciona maravilhosamente bem É isso aí, galera Fica com Deus É... Tomara que tenha te ajudado Se curtiu aí É... Se inscreve no canal Deixa seu sininho aí E para as próximas ideias Tamo junto Abraço